Olá pessoal hoje é meu primeiro dia aqui no que eu cheguei aqui no mato o meio que já perto da reserva e aqui eu tô vindo aqui para fazer a programação programação das pedras né cheguei aqui essa nascente aqui tá seca tá vendo que o chão aí chega tá rachada nascente aqui tá seca aí eu tô aqui para fazer a programação das pedras e aí eu vou ali para o vou ali para o começo da serra aonde que é que tá a nascente das minhas aí eu primeiro eu vim nessa nascente aqui ó ó só tá sol aqui tá muito forte tá tão forte que ó sobrou aqui pouca água meu é ela ele seca mas ele todo ano seca mas quando começa a chuva começa de novo aí só ficou esse pouquinho aqui aí essa aqui já não dá lá ali aqui era na onde aqui aonde que é a nascente e ali desce o corre aí tem a serra ali que é um lugar mais longe né o lugar lá é mais longe aí eu vou lá agora colocar a as pedras lá então como vocês podem ver aí eu tô aqui no meio do mato mato mesmo e aí eu tô subindo uma trilha aqui para chegar até lá aqui atrás lá na na nascente daqui lá tá meio longe eu vou dar uma pausa dar uma pausa aqui Ah the errado aqui no meio do mato aquela serra lá que eu vou lá não não pé dela tem a tem outra nascente Deixa eu ver se dá pra pegar melhor Eu fiquei no meio da trilha E vai pra lá Lá no pé daquela serra Ali eu acho que dá pra ver Já tô próximo Dá um pause aqui rapidinho Pronto pessoal, voltei Olha lá a serra Eu já andei Já andei 4 quilômetros No meio do mato Tô aqui Tô aqui no meio do mato Já andei 4 quilômetros Já peguei um sol violento Lá embaixo Como vocês podem ver Tá o lago Não sei se daqui dá pra ver Lá é o lago Ali é o começo da mata Aqui é o começo da mata Aí lá no pé daquela serra Ali tem uma nascente Eu espero que lá tenha água Porque um córrego aqui que eu já fui Não nascente Tá seco Então eu vou chegar lá Então agorinha Agorinha eu mostro pra vocês Vou dar mais outro pausa aqui Daqui lá eu acho que tem mais 4 quilômetros Aí agorinha eu volto Como falou galera Tô subindo lá Então galera Tô eu aqui Já cheguei aqui na Já tô aqui dentro Na entrada No pé da serra Muito passarinho Aqui tem muito pássaro mesmo Todo tipo Ó Todo tipo de canto Que vocês pensaram Passarinho Tem aqui ó Então É Muita folha seca Aqui no chão Tal É Meu Meu tio falou pra eu tomar cuidado Porque aqui tem Tem muita cobra É Cascavel Jararaca E elas ficam disfarçadas Aí na Nas folhas Camuflada Então aqui tem muito pássaro mesmo Então eu cheguei aqui No No pé da serra Tô vendo aqui Tô andando aqui dentro da trilha Pra ver aqui Por onde que eu Por onde que eu vou passar Pra encontrar aqui O corre Falou pra tomar cuidado Que as cascavel Jararaca Que tá o puro Pra vocês verem É É uma vegetação Muito Muito fechada Aqui Mata mesmo Então Tô aqui andando Pra Pra achar aqui E pássaros aqui Nossa Mas tá Tá cheio de pássaros Então Hoje é o Primeiro dia Que eu cheguei aqui No mato Aqui tem uma Cerca aqui Falando que é o limite Delimitando aqui A entrada mesmo Da mata Com a fazenda Dos fazendeiros Tô aqui no meio da mata Então Vou dar um pausa Vou dar um pausa aqui Pra me procurar Melhor Então pessoal Consegui achar Tá aqui o córrego Já cheguei Ali embaixo Ali tá o córrego Eu já tô aqui Pé da nascente E já a água Já a água Cristalina Que desce Do pé Do pé Da montanha Vegetação Aqui muito Eu tô com Um pouco de medo De achar cobra Mas vamos lá Vamos lá Vamos ver A gente desce Aqui Ó Ó a água Aí A água Aqui Cristalina Ó Água Cristalina Ó Nossa Passarinho Massa Você está Dando pra ver Deixa eu dar um zoom Aqui Ó Passarinho Ali Muito bonito Branco Com preto Então beleza Cheguei Aqui A água Já está Meia parada Por causa Da A água Já está Meia parada Aqui Por causa Que Ovo Seca Aí vai Criando Esses Poços Aqui Mas Eu Pra vocês Verem Eu tô No meio No meio Da mata Mesmo Aqui Não é Brincadeira Então Tô Vendo aqui Se eu acho Que é um ponto Legal Pra Depositar As pedras Aí Depois De Cinco Dias Eu vou Vim aqui Retirar Elas De novo Pra Pra Enterrar Deixar Não Deixar Elas Enterradas Aqui Pra Elas Estar Captando Essa Aqui Achei Caraca Achei Um lugar Um lugar Filé De colocar As pedras Ó Aqui É Muita Muita Rocha Mesmo Então Então Pessoal Seguinte Essa Programação Das pedras Eu tava Estudando Ela serve Pra que As pedras Esses Cristais Esses minerais Eles São Ricos Em Capturar São Ricos Houve um Barulho Ali São Ricos Em Capturar Os Elementos Da Natureza Tipo Eles Se você Deixa Ela Perno Igual Você Deixa Dolomita Perto De Uma Televisão Por Exemplo Toda Aquela Energia Estática Que Tá Ali Da Energia Positiva Que Esses Instrumentos Estão Imanando A Dolomita Vai Fazer O Que Ela Vai Capturar Essa Energia E Converter Entendeu Então Ela Fica Suja Então Eu Já Coloquei Ela Dentro Do Sal Grosso Sal Rosa Do Himalaia Entendeu Deixei Ela Lá E Tal E Aí Depois Eu Já Agora Vou Trazer Elas Aqui Pra Ela Capturar Pra Ela Pegar As Informações Desse Lugar Aqui Lugar Que Nunca Foi Mexido Não É Um Lugar Mexido Entendeu Aí Corre Tá Correndo Aqui A Água Água Que Dá Pra Beber Água Doce Água Boa Mesmo Entendeu Então Ela Vai Capturar Essas Informações Vai Limpar Mesmo Olha O Tanto De Piabinha Aqui Não sei se Vai Dar Pra Ver Espiabinha Que Correndo Ó Aqui É rico Esse Lugar Aqui É rico É Muito Peixe Entendeu Que Tem Por Aqui Animais Tudo Quanto É Tipo De Jeito Anta Tatu Tem Meu Tio Diz Que Tem Jaguatiri Fica Onça Tem Tudo Aqui De Mota Fechado Mesmo Que Ninguém Vem Aqui Mexer Aqui Não Entendeu Então Essas Pedras Elas Vai Estar Coletando A Informação Essa Água Vai Estar Purificando Ela Entendeu A Energia Corrente Que Está Passando Entendeu Da Água A Energia Boa Que Vai Estar Limpando Essas Pedras Então Vou Dar Um Pause Aqui Rapidinho Só Para Me Já Tirei Aqui Esse Aqui É Meu Cristal De Quartos Puro Bruto Eu Vou Estar Colocando Aqui Dentro Água Aqui Vou Estar Colocando Aqui Dentro Né Tem Aqui Também Uma Dolomita Que Eu Vou Estar Pondo Aqui Um Monte De Outras Aqui Vou Estar Despejando Aqui Dentro Turmalina Vou Estar Fazendo Aqui A Programação E Aqui Eu Vou Estar Deixando Elas Aqui Por Cinco Cinco Dias Mais Ou Menos Aqui Turmalina Negra Turmalina Negra Tem Quartos Está Meio Sujo Rolado E Dolomita Então Elas Vão Ficar Tudo Aqui No Filho Dolomita Quartos Plumalina Fiz Aquisição Dessas Pedras Aí Agora Eu Vou Estar Deixando Elas Aqui Por Uns Cinco Dias Deixar Essa Água Limpar Elas Tirar Toda Energia Ruim Que Elas Captou Ao Longo Dos Anos Que Elas Pedras Vem Se Formando De Muitos Anos Entendeu Cozinhando Na Terra Até Formar Esses Cristal Aí Então Depois Que Ela É Formada Aí Tipo Assim Ela Passa Por Cada Lugar Que Ela Vai Passando Ela Vai É Tipo Um HD Vai Pegando Informações Do Ambiente Entendeu Então Esse Ambiente Aqui Que Foi Mexido Depois Eu Vou Procurar Um Buraco Aqui Por Aqui Nessa Terra Aqui Mesmo Vou Enterrar Elas Aí Entendeu Deixar Por Mais Cinco Dias Depois Pegando Informação Desse Lugar Aqui Ambiente Puro Um Ar Puro Entendeu Lugar Aqui Muito Bom Né Com Várias Árvores Tem Cipós Medicinais Um Bão De Coisa Aqui Ó Tô Aqui No Meio Da Mata Cheio De Passas Entendeu Então É Isso Aí Galera Tô Aqui Fazendo A Programação Depois Se Quiser Pegar Essas Pedras Aí Também E Fazer Orgonite Pessoa Vai Poder Também Pegar A Pedra E Fazer Orgonite Com Elas Porque Ela Já Vai Estar Programada A Pedra Já Vai Estar Purificada Já Coloquei No Sal Rosa Do Himalaia Para A Mineralização Das Pedras Então Estou Ali Com A Turma Alina Que Ela É Uma Pedra Pedras Negras Elas São Muito Boas Na Proteção Entendeu Ela Pega Radiação Negativos Que É Os Vinhos Que Ajudam Nosso Corpo Tem Lá O Cristal De Quartos Também Que É Muito Boa Captação De Energia E A Dolomita Que É Rica Em Magnésio Entendeu Então São Pedras São Pedras Muito Boas Entendeu Então Eu Estou Fazendo A Programação Depois Eu Vou Cavar Um Buraco Aqui Mesmo Enterrar Elas Aqui Deixar Por Mais 7 Dias 5 Dias Entendeu Pegando A Informação Desse Lugar Aqui Que É Um Lugar Que Não É Mexido E Depois Pronto Aí Está Finalizado Eu Posso Fazer Tanto Posso Deixar Ela Nos Locais Estratégicos Dentro Da Casa Entendeu Para Ela Captar Essas Energias A Dolomita Colocar Dentro Da Água Para Soltar O Magnésio E A Turmalina Mesmo Para Fazer A Conversão Dos Dizinhos Positivos E Negativos Captar Energia Ruim Que Está Emanando Da Geladeira Da Televisão Do Computador Do Celular Das Câmeras Quanto É Tipo De Aparelho Eletromagnético E Se A Pessoa Quiser Também Faz Também Uma Orgonite Com Ela Pronto Para Zero Então Galera Eu Vou Dar Uma Pausa E Vou Embora Agora Tem 8 Km Para Me Voltar Para Casa Com A Imagem Aqui Do Riachim Vai Lá Para Dentro Aqui Ele Desce Serra Abaixo Até Chegar Lá No Lago Então É Isso Valeu Bem Gente Voltando Aqui Já Quase Saindo Da Serra Olha Só Que Passarim Massa Bonito Ó Esse Daqui Ó Pra Quem Não Conhece Esse Daqui É Um Pé Pé De Cajazinha Cajazinha Do Mato É A Cajazinha Do Cerrado É Uma Frutinha Pequenininha Muito Nossa Gostosa Pra Caramba É Igual A Cajamanga Só Que É Pequena Esse Daí Ó Esse Pé Aqui Ó Caiu Todas As Folhas Tá Vendo Que Aí Novembro É A É A Da Flora Não É Da Não Agora Em Setembro Ele Flora Vendo Aqui E Depois Em Novembro Novembro Dezembro É A É Que Ela Dá Rapaz Eu Já Vim Aqui Eu Já Peguei Já Peguei Foi Saco De Cajazinha Pra Fazer Suco Nossa Muito Bom Muito Bom Essa Frutinha Aqui Também Eu Nem Sei Que Frutinha Que É Depois Eu Vou Até Levar Pra Ver Tá Vendo A Frutinha Do Cerrado Eu Também Não Sei Que Frutinha É Essa Mas É Cheirosa Pelo Menos Cheirando Ela Tá Demais Tem Umas Maduras Outras Verde Depois Eu Quero Até Levar Pra Ver Que Frutinha Que É Essa Tem Ali Então Esse É O Pé De Cajazinha Esse Grandão Aqui E Esse Outro Aqui É Um Pé De Alguma Frutinha Que Eu Não Sei O Nome Dela Vamos Descer Bem Pessoal Bem Pessoal Cheguei Aqui Numa Parte Aqui Que Tem Um Pezão De Árvore Gigante Também Não Sei Que Árvore É Essa Mas Esse Aqui Eu Sei Aqui Tem Um Pé De Coqueiro Que É É Igual Quase Igual O Açaí Só Que O Coco Dele É Bem Maior É O Bacuri Esse Coco Achei Dois Dois Cachos De Coco Cheio De Coco Esses Aqui Os Bacuri E Aí Quando Nessa É É Quando Ele Tá Maduro Os Periquito Arara Vem Tudo Pra Cá Comer Só Que O Spin Dele Filmar Aqui Vê se Eu Dou Conta De Pegar O Spin Spin Dele É Olha Só Como Que É A Gaia Gaia Cada Folha Dele É Cheio De Spin Esse Daqui Ninguém Entra Não E Aqui É Spin Pra Caramba Então Descendo A Serra Aí Dá Um Paulo Vem Pessoal De Novo Descendo A Serra Encontrei Aqui Outra Outra Nascente Ó Pra você Ver Que A Seca Aqui A Seca Aqui Quase Na divisa De Goiás Com Tocantins Seca Aqui Não Dá Mole Não Esse Aqui É Mais Um Corre Seco Que É O Torno Leito Corre Sequinho Dá Pra Passar Pé Muito Pássaro Pássaros Aqui Todo Tipo Já Vi Pomba Do Bando Pica Pau Arara Outros Pássaros Que Eu Não Sei Nem Qual Que É O Nome Deles Solzão Tá Rachando Aqui Então Aqui É Outra Parte Que Eu Acabei Descobrindo Aqui Por acaso Também Na Na Descida Uma Árvore Grandona Cario Seca Achei Também A comédia Abelha Europa Nem Fui Lá Porque Estava Enxame Muito Brabo Aqui Aquela Frutinha De Novo Achei Mais Hoje Aqui Eu Estou Fazendo Muitas Descobertas Um Monte De Frutinha Às vezes Eu não sei Que fruta Que é Mas eu vi Deve ser Comestível Porque os Passarinhos Estavam Comendo Entendeu Então Com certeza Deve ser Comestível Sempre olhando Para baixo Porque cobra Cascavel Você já viu A gente pode brincar Então Aqui Encontrei Outro Lugazinho Massa Também Olha só Olha a água Um poço Fundo Água Cristalina Eu tomei Dessa água Aqui Nossa Se vocês Pudessem Tomar Dessa água Aqui Da Nascentezinha Olha lá As piabinhas Nadando Não sei se vai Dar para pegar Cheinho De piabinha Nadando Aqui Nesse Outro Lugar Aqui Era massa Também De eu Colocar As pedras Mas eu Já Achei O Outro Periquito Chegando Pessoal A coisa Mais interessante Que eu Achei Aqui Vindo Aqui Ali Olha Está vendo Mais outro Pé de barul Aquele Pézão Ali É um Pé de barul Aquela Castanha Muito Boa Para a Saúde Entendeu Agora eu Sei De onde Meus Os avós O povo Pegava Ômega 3 6 e 9 Uma coisa Que eu Estou mostrando Aqui a câmera Apontando Para o céu Para vocês Verem Olha o nível Do céu Daqui Entendeu Você vai Você vai Lá na Você vai A gente Quando está Lá na cidade Grande Eu não sei Vocês Mas eu já Notei Sabe aqueles Rastros Químicos Que os aviões Solta Aqueles Os Cantrails Cantrails São aqueles Rastros Que saem Do Rabo Do avião Que eles falam Que é o combustível Que eles jogam Que lá É rastro químico Hoje é o primeiro Dia Que eu cheguei Aqui Hoje eu ainda Não vi Nenhum avião Passando por aqui Eu vou Observar Todos os dias Para ver Se eu vejo Avião Aqui É incrível Não passa Avião Aqui Então olha Só O nível Do céu O céu Aqui Azuzinho Entendeu Não tem nada Nada a ver Com o céu Da cidade O céu Da cidade Aqui é muito Azul O céu Você não Vê um Rastro químico O ar É totalmente Diferente Entendeu Então é muito Massa Mesmo Eu Estou Adorando Vou Passar Aqui Debaixo Dessa Árvore Pra mostrar Aqui Pra você Quem não Conhece É A árvore Do barul Que produz Aquela fruta É essa Aqui Ela é toda Ela é toda Cheia De De Espina Aí o barul Ele nasce Numa castanha Lá em cima Quando ele amadurece Ele cai Aí a gente torra ele E sai aquela castanha Gostosa Entendeu Vou até ver Pra colocar lá Na loja virtual Pra vender Pra vocês É gigante Essa árvore Muito grande Mesmo Aí ali Eu estou avistando Pros amantes De levar A ferroada De maribondo Olha só Olha o tamanho Dessa caixa De maribondo Isso aí é uma caixa De maribondo E eu olhando Daqui Eu acho Que o celular Não dá pra pegar Mas ela tá Preta Por baixo De maribondo Esse maribondo Aí ó É Você tomar Uma ferroada Desse maribondo Aí é a mesma Coisa Você tomar Incha Três quilos Uma ferroada Desse maribondo Aqui Incha Três quilos Então é isso aí Galera Eu vou chegar Porque senão Eu vou embora Dá um pause Pronto pessoal Já saí da mata Já saí da reserva Já estou aqui Dentro do sítio Do meu Ah os periquitos Chegando Pera aí Achei um pé Um pé de frutinha Aqui Deixa eu ver Que frutinha é essa Ah rapaz Aqui achei Um pé de Olha Oh Mas tá verde Essa frutinha Aqui ó Ah Essa folha Aqui Vai ser A próxima Deixa eu ver É Tirar uma Tirar uma frutinha Dessa Mutamba Lembrei o nome Pra quem Aí ó Tem uma madura ali Deixa eu dar um pausa Aqui pra me pegar Aí ó Bem pessoal A mutamba É essa frutinha aqui ó Quando ela Quando ela tá madura Ela fica seca Ela fica seca Tá vendo Que ela tá sequinha Mas quando você Mastiga Nossa É um melzinho De dentro dela Sai tipo uma Uma liga Muito gostosa Doce 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 Igual mel Olha Essa árvore De mutamba Aqui Lasgaia Tá tudo cheio De mutamba De frutinha Ó o pézinho Baixinha Pézinho baixinho Você pega com a mão Mas é muito gostosa Essa frutinha E essa frutinha aqui Falar pra você Essa frutinha aqui Escuta o que eu tô falando Vai ser a próxima arma Contra o HIV Entendeu Os brotos dessa fruta aqui É um antibiótico Antiviral É muito violento Entendeu Tanto é Que os americanos Já tá vindo aqui em Goiás Pegando a semente E levando lá pros Estados Unidos Entendeu Pra fazer os testes Porque essa Essa fruta aqui Esse pé de árvore Os brotos dele Vai ser a nova arma Contra o HIV De tão poderosa Que ela é Entendeu Ela é tão poderosa Que ela inibe A ação do vírus No corpo Entendeu O vírus fica neutralizado Dentro do corpo Com essa planta Tão violenta que ela é Anota aí Chama mutamba Mutamba Vai ser a próxima arma Contra o HIV Então Vou mostrar aqui Mais a frente Parece brincadeira Eu andando aqui Parece brincadeira Aquilo ali Aquela fruta Lá em cima Deixa eu dar um zoom nela Tá vendo aí Essa fruta aí Chama-se jatobá Jatobá Pra você fazer um Olha Baixinha a árvore também Muito baixinha Eu Andando aqui Aqui é Baixinha Eu tenho jatobá Então eu vou derrubar ele Depois Pra me mostrar Pra vocês Ele é tipo um pó Jatobá Galera Ele é como se ele fosse Ah Tira um aqui Aqui Achei um aqui Eu vou quebrar ele Depois Pra mostrar Pra vocês O E o pó Tem um pó Dentro dessa Castanha Que ele é tipo Leitininho Você colocar no leite Pra tomar Nossa É muito gostoso mesmo Muito bom mesmo Já pabá E ele também Tem muitas propriedades Medicinais Entendeu Você vai ver aqui Ó O povo aqui da região Tira a casta Pega a folha dele Entendeu Pra fazer remédio Então Esse pé ali ó Ali na frente Ele tem mais dois pés Entendeu Então Mutamba Aqui Mutamba Jatobá Tem outro pé de mutamba Ali na frente Então Tem muita coisa Aqui mesmo Muita mesmo Vamos ver se tem mutamba Hum Tem não Esse aqui não tem não Mas ali na frente Tem um monte Vamos lá Pra eu jatobá Depois eu vou pegar ele Pra mostrar Vou dar um pausa aqui Pronto pessoal Subi lá em cima E peguei o jatobá Vou mostrar Quando eu chegar em casa Eu vou quebrar ele Mostrar Pra vocês Como que é A A fruta Né por dentro Vamos chegar aqui Num pé de mutamba Pra ver se tem mutamba Ó Cheinha Deixa eu olhar aqui No chão Pra ver se Tem alguma Seca Quando ela tá madura Ela fica seca Hoje eu tô com azar mesmo Não encontrei nenhuma Então Ah Achei Achei Um pezinho Aqui ó Essa aqui já tá boa Todas que tiverem seca É porque tá boa Quando ela fica boa Ela seca Então eu vou dar um pausa aqui Pra me tirar Aquele outro jatobal Tive Tive que subir lá em cima Subi lá em cima Do pé de jatobal E arranquei um E aqui tá baixinho Eu vou tirar aqui Vou dar um pausa Aí galera Estamos nós aí de novo Dessa vez eu trouxe o negão comigo Negão Aí ele aí ó Dessa vez eu trouxe aqui o negão comigo né É não negão Cachorro aqui da roça Estamos aqui de volta Agora com Um enxadão aqui Pra cavar um buraco Nossas pedras Estão aqui ó No mesmo lugar Que eu tinha deixado Na água E tal E agora Vamos ali né Cavar um buraco Vim aqui ó Né Pra enterrar Ideal Seria Que a pessoa Enterrasse essas pedras Né Deixasse elas Fazer enterrada por É 15 a 20 dias Depois mais 15 a 20 dias Na água né Na água corrente De uma mina De uma nascente E pra depois né Buscar Só que eu tenho Só 10 dias né Já foi 5 dias Que ela ficou lá Eu vou deixar elas aqui Mais 5 dias Entendeu Pra fazer uma purificaçãozinha aí E tá valendo Mas se você puder deixar mais tempo Melhor ainda Olha lá Esse aí é o negão Cachorro aqui da roça Cachorro meu da roça aqui E aonde que eu vou Ele vem junto Inseparável né Não negão Vem Inseparável Ó Pega Então esse cachorro aí É inseparável Eu vou tirar as pedras Aqui da água E já filmo Dá um pausa Vem aí galera Já cavei um buraco aqui Bom que a terra aqui Molinha Tá úmida Já cavei um buraco Agora eu vou só tirar As pedras de lá Lá dentro da água Deixar por mais 5 dias aqui no buraco Né E pronto Então Nós estamos aqui Essas pedras Até se confundem Porque é Turmalina negra Até se confunde Deixa aí Até se confunde Com as pedras daqui São pedras Essas pedras aqui É Um cara que me falou Que é É tipo pedra Pedra ferro Eu quero até levar Uma dessa Pra mim Ó Tipo uma rocha Também Então Turmalina parece com ela Cristal de quartzo Aqui Tá Vou dar um pausa Aqui pra tirar E pular Então pessoal Tá aí As pedras Os cristais Tá tudo aqui Agora Agora vamos enterrar Enterrar aqui E deixar aí Por 5 dias Pegando Um solzinho Aqui Todos os dias Deixar ela em Contato aqui Pegando A programação Da pureza Dessa natureza Aqui E pronto E aí Daqui 5 dias Na hora que eu for embora Eu volto Pra buscar elas E dar uma lavada Nessa corredeirinha Aqui Lavar elas E ir embora Voltar pra capital Da cidade Capital do estado De Goiás Trabalhar de novo E tal E sempre quando eu Tiver tempo Vou comprar mais pedras Né Sempre quando eu tiver Mais tempo Né Pegar uma folga Do serviço De novo É Comprar mais pedras 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 diferentes E E vim deixar aqui Né Contato com a natureza E tal Eu andei aqui Procurando Ver se eu achava Outro tipo de pedra Outro tipo de cristal Só que eu não achei Um rapaz Falou aqui Que Que viu uma pedra Aqui num lugar Desses aqui É Toda cheia de De pontilhado Né E tal É Azul Aí eu identifiquei Né Naquele livro Que eu falei É uma drusa Uma pedra muito boa Captação de energia Só que eu procurei Procurei E não achei Mas dentro do possível Né Eu vou Quando eu tiver andando Eu dou umas olhadas Aí se eu achar Né Muito bom Se não achar A compra Tem que comprar Então galera É isso aí Agora quando eu chegar Quando eu chegar em casa Eu mostro pra vocês Eu também vou começar A fazer os organites Né Começar a fazer os organites Já aprendi a purificação Tanto é que Eu também Através de alguns Guis Algumas pessoas Na internet Eu comprei aquele O livro Né Respeito da A bíblia dos cristais Tô aí começando A fazer um trabalho Também com os cristais Né Aprendi com o TAC O nome dele Se vocês quiserem Depois pesquisar aí Nesse vídeo Que eu vou deixar aí A A descrição Aí do vídeo É De uma pessoa Que Que também Ele é muito massa O cara é muito gente boa Ele gosta demais Da natureza E Eu Eu me identifiquei Muito com ele Que é o Domingos Tacaxita O canal dele é TAC Se você digitar aí No 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 youtube E tá Que vocês vai ver Ele Tipo assim Ele tem algumas A A Ideologia dele Entendeu Tem algumas coisas Que eu não concordo Mas Tipo assim A gente É Eu Eu tenho que ter o respeito Né De ver algumas coisas Que eu não concordo Mas Tipo assim O cara é massa Entendeu Eu é uma pessoa Que eu gosto pra caramba Então São Ideias Né Que a gente tem que Amadurecendo Que a gente tem que Aprendendo Entendeu Talvez Até as coisas Que ele fala Pode ser até Verdade Né Que eu não duvido Nada Ele também fala Muito de Extraterrestres Alienígenas São coisas Que eu não Que eu não Que eu não Acredito Mas eu respeito Ele E gosto pra caramba Dos vídeos Que ele faz Entendeu Já assisti Todos os vídeos Do canal dele Eu assisti Gosto demais Porque o cara É igual eu Simples Entendeu Gosta da natureza Então Pra mim Isso é uma das melhores Coisas Que eu acho Entendeu Eu aprendi Nesse Num curso Que eu estou fazendo De ética Que é o seguinte Muitas pessoas Elas Elas Veem uma ideologia Veem uma ideia Não gosta da ideia Naquela Naquele Porque ela não gostou Daquela ideia Ele já também Não gosta da pessoa Automaticamente Ela não gosta Da pessoa Que produziu as ideias Mas a pessoa E as ideias São coisas Totalmente diferentes Entendeu Então Tipo assim Às vezes A gente não Concorda com a ideia Mas eu vivo Em harmonia Entendeu Tem muitas pessoas Que eu não concordo Com as ideias Mas eu vivo Em harmonia Vou na casa Entendeu Almoço Chamo pra passear Entendeu Ideias é uma coisa A pessoa é outra Então a gente tem Que aprender isso A gente tem que aprender Diferenciar as ideias Da pessoa Entendeu A pessoa é uma coisa A ideia é outra A ideia é aquilo Que ele acha Que é certo Que ele acha Que é realmente Verdade E tal E com certeza Na internet Tem muitas pessoas Também Que não concordam Com as minhas ideias Mas nem por isso A pessoa vai Chegar em mim Vai me maltratar Vai falar Que eu não presto Por causa das minhas ideias Entendeu Então É tipo assim É aí A gente não gosta Das ideias Mas a gente tem que Respeitar as pessoas E eu Ó Se você assistir Esse vídeo Takashita Eu gosto pra caramba De você Aprendi muito Entendeu Com seus vídeos Aprendi muito mesmo Entendeu E apesar Que eu não concordo Com essas ideias De alienígena Mas tudo bem Eu vou fazer o possível Se eu te conhecer Algum dia também Nós vamos conversar Sair no mato Juntos Conversar Pescar Fazer um monte De coisa legal Então é isso aí galera Fica com Deus Um abraço Samuel Camargo Do mato Samuel Camargo Do mato Conexão com a natureza Para os internautas De todo o Brasil E do mundo Tchau 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 Tchau